Um estudo publicado recentemente pela revista Nature, mostra que quase 600 espécies de plantas foram extintas no nosso planeta e que a principal causa desse problema é a atividade humana sem metas sustentáveis. Existem ainda milhares de espécies de plantas impossibilitadas de se reproduzirem, o que tende a ampliar ainda mais os números nos próximos anos. A natureza nunca esteve tão ameaçada na história da humanidade. Imaginar o mundo com cada vez menos plantas é um exercício difícil, mas que já é realidade em algumas regiões do globo. Segundo estudo realizado pela revista Nature e divulgado no mês passado, mais de 600 espécies de plantas foram extintas no planeta nos últimos 250 anos e o século XX é o maior responsável por essa situação que é alarmante. Quando nós falamos de extinção de plantas, é claro que a ocupação humana acaba tendo um impacto. Se nós pensarmos a nossa ocupação, ela impacta no sentido de produção de uma série de compostos que podem ser tóxicos para as plantas, nós interferimos com o ecossistema. E nesse sentido, nós podemos ter um efeito, sim, de levar a extinção de uma planta, mas nunca de uma forma única, não é? É um conjunto de fatores. A nossa ocupação em si, ela acaba tendo impacto no sentido de nós termos uma interferência com a biodiversidade, muitas vezes. E essa, ao impactar na biodiversidade, nós podemos deixar as plantas mais suscetíveis a determinadas doenças que elas não estariam no seu habitat natural. Então, à medida que nós vamos ocupando mais um espaço, com os centros urbanos principalmente, nós temos, nós vamos criando condições para essa biodiversidade ficar bastante diferenciada do original. E o Estado americano do Havaí lidera a lista mundial com 79 espécies extintas. E o Brasil também aparece entre as regiões com as maiores perdas, causadas em grande parte pela atividade humana. Quando nós falamos de Brasil, nós falamos de biodiversidade. E quanto maior a nossa biodiversidade, mais espécies nós temos que acabam sendo vulneráveis a uma série de ações. A ações que são climáticas, a ações que são das próprias doenças das próprias plantas. Então, imagina isso num cenário em que nós temos realmente uma grande interação entre esses seres vivos. Isso acaba tendo um impacto muito maior do que quando nós temos um sistema muito mais isolado. A velocidade do desaparecimento das plantas é assustadora. 500 vezes maior do que ocorreria se fossem consideradas apenas causas naturais. E existe ainda mais um agravante. A ameaça é a extinção de outras espécies e consequências graves à humanidade. A extinção de plantas, obviamente, tem um impacto muito negativo para o planeta, para as pessoas, porque nós somos seres que interagimos o tempo inteiro com plantas, com animais, entre nós. Então, essa relação, quando essa relação se quebra, nós podemos ter aí uma questão de carência de alimentos, nós podemos ter impactos climáticos, não é? Se você tem perda de determinadas espécies vegetais. E até mesmo o desenvolvimento de algumas doenças, a gente pode pensar assim, sem denominar nenhuma aqui, mas como nós vivemos de uma forma muito integrada, isso tem uma propensão de impacto bastante grande, sim, na nossa espécie. Conservar a biodiversidade é essencial para evitar problemas profundos num futuro cada vez mais próximo. Por isso, a bióloga Adriana Brondade reforça que agir imediatamente e pensar em novas soluções são atitudes urgentes. Se nós pensarmos que biotecnologia é quando nós estamos utilizando um organismo com uma finalidade tecnológica, eu diria assim, não é? Nós estamos investigando genes, investigando como eu posso usar um organismo, uma bactéria a favor de um desenvolvimento, nós podemos pensar que nós poderíamos aí trabalhar e viemos trabalhando ao longo dessa história, desenvolvendo resistência a determinadas doenças para algumas plantas, e isso as torna muito mais tolerante a essas adversidades que podem vir a impactar na extinção de alguma planta, não é? Nós já tivemos na nossa história aí uma série de crises em termos de cultura de alimentos, Então, tudo o que nós fazemos dentro da nossa casa pode vir a impactar lá naquela planta que nós tanto gostamos. Então, a nossa responsabilidade entra no sistema, na questão de sustentabilidade, de procurar ter hábitos em que nós estamos com a preocupação da natureza, não é com a preocupação de que eu estou consumindo de forma sustentável, que eu separo meu lixo, que eu tomo cuidado para que eu possa interferir minimamente com esse ecossistema. Sempre nós vamos gerar uma interferência, então que a nossa interferência seja positiva e não negativa. Então, cuida lá do seu lixo, cuida realmente do consumo. Muitas vezes a gente faz um consumo excessivo e acaba com isso tendo um impacto sobre o meio ambiente, porque o produto tem que sair de algum lugar. Então, pensa bem em todos esses aspectos que a gente vai estar contribuindo, fazendo a nossa parte também. Nós temos um cenário otimista em relação a esse quadro de como que eu posso preservar as espécies, preservar ao máximo a nossa biodiversidade, porque hoje nós estamos em um estágio de ciência com muita informação. Nós conhecemos os genes, nós conhecemos como trabalhar com eles de forma segura, e isso nos permite antever, antecipar problemas que podem vir a acontecer em determinadas plantas, em determinadas culturas e trabalhar com isso, trabalhar com o sistema como um todo. Quando nós falamos de alimentos, então, existem inúmeras pesquisas nesse sentido e graças a todas essas pesquisas, nós temos ferramentas para conseguir reverter realmente, seja na lavoura, seja nas florestas. É graças ao conhecimento que nós vamos conseguir atingir tudo isso. É necessário agir imediatamente para preservar a biodiversidade e adotar práticas de conservação. O mundo está literalmente nas nossas mãos.